Lá vai o Santo António com os seus tronos floridos e os seus cravos de papel em que os vestes ingênuos e pé quebrado são outras tantas pétalas de cor. Esta semana é o São João com fogueiras que não queimam e alcaxofras que devem ser matas. Dia 29 será a vez de São Pedro com a sua chave do céu que vem também fechar os folgueiros da terra. Já disse o poeta, não há mês como o de junho nem o português que o reprósse, haja e vista os dias 13, 24 e 29. Lisboa, nestes dias festivos, continua a vir para a rua para folgar e para cantar. E então na Praça da Figueira, aquilo é um autêntico mercado de alegria. Os músicos, os músicos, os músicos esfalfam-se nos seus corretos improvisados. Os paros acotovelam, acotovelam, acotovelam-se, que apesar do espaço ser grande, é pequeno para conter a multidão. Irandem-se farturas e cravos de papel, pires de horror doce e manjerico. Noites de Santo António, São João e São Pedro. São das mais pequenas do ano, mas são também as maiores para o coração do povo.